É o Menor LVR Olha aonde nóis chegou Valeu a pena esperar Mantendo a pena sonho Hoje eu podevo desfrutar A favela puxa o bonde, é só menor disposição Crescido veio da lama, maluqueiro sangue bom Ele encantou a quebrada com o seu talento raro E foi se destacando guerreiramente blindado Virou o comentário na banca dos vagabundo E até ela se emociona ao me ver desbravando o mundo Desculpa por todas as manfradas se deixei a desejar Prometo ser diferente, chegou minha vez de brilhar Só Deus sabe o quanto eu já sofri e tudo que a gente passou Obrigado minha coroa, eu te amo Olha aonde nóis chegou Valeu a pena esperar Ontem era apenas sonho Hoje podemos desfrutar Por dinheiro eu não me corrompi Faço grana com a voz Eles podem errar Quem não pode errar é nós Não passei por cima de ninguém pra obter o meu sucesso Forte abraço parceiro Nós é o certo pelo certo Olha aonde nóis chegou Valeu a pena esperar Mantero a pena Mantero a pena sonho Hoje eu podevo desfrutar Na favela A favela puxa o bonde é só menor disposição Vecido veio da lama, maloqueiro sangue bom Ele encantou a quebrada com o seu talento raro E foi se destacando guerreiramente blindado Virou o comentário na banca dos vagabundo E até ela se emociona Não me ver desbravando o mundo Desculpa por todas as manfadas Se deixei a desejar Prometo ser diferente Chegou minha vez de brilhar Só Deus sabe o quanto eu já sofri Tudo que a gente passou Obrigado minha coroa Eu te amo Olha aonde nóis chegou Valeu a pena esperar Onde era apenas sonhos Hoje podemos desfrutar Por dinheiro eu não me corrompi Faço grana com a voz Eles podem errar Quem não pode errar é nóis Não passei por cima de ninguém Pra obter o meu sucesso Forte abraço parceiro Nós é o certo pelo certo